MÚSICA 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 Todo joelho se montará E toda língua amará Que Jesus Cristo é O Senhor Todo joelho se montará E toda língua amará Que Jesus Cristo é O Senhor MÚSICA Nada poderá me amar Nada poderá me amar Por ti Meu amor Sabe e morrer Por ti Meu amor Sabe e morrer É Jesus Nada poderá me amar Nada poderá me amar Por ti Meu amor Sabe e morrer É Jesus Amém 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 Amém